A maioria ainda não sabe da novidade. Agora o pedestre pode ser multado. O senhor sabia dessa mudança? Não. Não, não sabia. Mas agora é pra valer. A mudança entra em vigor no mês de abril. E um simples gesto como esse aqui, simples e perigoso, de atravessar fora da faixa de pedestres, que está bem ali, pode render uma multa de 44 reais. No caso dos ciclistas, a multa é ainda mais salgada. Aquele que for flagrado, circulando em lugar proibido, pode pagar 130 reais de multa. Está puxado, né? Porque a gente não tem garantia de quem vem de lá. E se de repente você for atropelado, até você conseguir o benefício, minha filha já calejou. Atravessar a menos de 50 metros da faixa, em cruzamentos, ou andar por pontes, túneis e viadutos, pode render multa ao pedestre. No caso do ciclista, nada de andar sobre calçadas ou na contramão. Segundo o especialista em trânsito, a punição já era prevista em lei. Mas ainda não tinha sido colocada em prática. O pedestre que estiver cometendo a infração, ele vai ser abordado e vão ser exigidos dele ali o documento de identidade, o CPF, endereço, para que seja aplicada a multa. Essa é apenas uma das mudanças no Código de Trânsito anunciadas para 2018. A punição para motorista bêbado, que causar a morte de alguém, também fica mais severa. No lugar de dois a quatro anos de prisão, o tempo de cadeia pode ser de cinco a oito anos. E a pena não pode ser substituída por serviços à comunidade, como era antes. Até o dia primeiro de fevereiro, os DETRANS de todo o país devem emitir a CNH digital. Goiás foi pioneiro e oferecia a novidade de graça. Agora vai cobrar R$ 10,00 pelo serviço. Mas a mudança que mais agradou o motorista já está valendo desde outubro do ano passado. Pagar multas com cartão de débito ou crédito e parceladas. Acho boa novidade, é uma novidade muito boa. Para o especialista, as novas regras são bem-vindas. O grande desafio é educar motoristas e pedestres e prepará-los para as mudanças. Toda mudança, ao meu ver, ela deve ser acompanhada de uma campanha de educação para o trânsito.